Surgir alguma dúvida se você não tem nenhum tipo de herdeiro, como que fica a sua herança se você não tem um cônjuge, não tem um companheiro e nem tem filhos? Neste caso, como que acontece? Será que é possível a pessoa doar esse bem para quem ela quiser, para qualquer pessoa? Bom, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, muito prazer, me chamo Manuela Ferreira, sou advogada, atuante em direito imobiliário e eu sempre trago aqui vídeos envolvendo direito imobiliário, inventário, compra e venda de imóvel, locação, entre outros assuntos. E hoje eu vou falar sobre isso, sobre essa dúvida aí, né? Se você não tem nenhum herdeiro, será que é possível doar para qualquer pessoa esse bem? Suponhamos que você tem aí um imóvel, um apartamento e não tem pais vivos, não tem um cônjuge, não tem um companheiro e também não tem nenhum filho. Nesse caso, como que fica esse apartamento que é seu, como que vai ficar o apartamento, o carro, vai para quem? Bom, você pode realizar, nesse caso, fazer a doação desses bens para quem você quiser. Neste caso, é necessário que você faça um testamento para que, né, fique configurado ali para quem é essa pessoa que você quer fazer a doação. Isso porque nós temos aí uma restrição em relação à doação. Em regra, a gente pode doar 50% do nosso patrimônio, ou seja, metade do nosso patrimônio, para quem a gente quiser, para qualquer pessoa que a gente quiser. E a outra metade, os outros 50%, eles são destinados aos herdeiros. Mas caso você não tenha nenhum desses herdeiros, não tenha companheiro, não tenha pais, não tenha filhos, nesse caso, você pode doar 100% deste patrimônio para outra pessoa por meio de um testamento. Mas caso você não faça esse testamento, nesse caso, como é que fica? Nesse caso, se você não fizer o testamento, existe a possibilidade da sua herança ir para os seus irmãos, que seria aí a próxima pessoa responsável por receber esses bens aí de herança. Você ficou com alguma dúvida referente a essas informações? Deixa aqui nos comentários, que assim que eu tiver um tempo disponível, eu venho aqui te responder. Eu te agradeço por curtir esse vídeo, por compartilhar com outra pessoa que também quer saber sobre esse conteúdo. E até o nosso próximo vídeo.